Voltando, falando em eleições de 2024, foram definidas ontem pela Justiça Eleitoral a divisão e a ordem de exibição do Guia Eleitoral em Campina Grande. Vamos ver aqui na tela como ficou essa divisão entre os candidatos que concorrem à Prefeitura de Campina. Bruno Cunha Lima, do União no Brasil, vai ter 2 minutos e 50 de um programa de 10 minutos. Jone Bezerra, do PSB, fica com 2h42. Artur Bolinha do Novo tem direito a 1 minuto e 58 segundos. Inácio Falcão, do Partido Comunista do Brasil, a 1 minuto e 36 segundos. Nelson Júnior, do PSOL, a 54 segundos. E André Ribeiro, do PDT, ficou apenas com 28 segundos. Como você viu aí nessa divisão, os candidatos Bruno Cunha Lima e Jone Bezerra terão maior tempo de mídia. Juntos, eles vão ocupar 88% dos espaços dos programas de rádio e televisão nas emissoras de rádio. A exibição será das 7h às 7h10 da manhã e do meio-dia às 12h10. Nas TVs, a exibição será de 1h da tarde às 13h10 e das 8h30 às 20h40. 40 minutos.